Olá galera, sejam todos bem-vindos novamente a mais um vídeo de GTA V Online, e antes de começar essa corrida de skill test, de liberator, que vai ser difícil a beça pelo que eu estou prevendo, né, assim, outra corrida não foi, né, eu ia falar assim como outra corrida, mas não foi tão difícil, a aparência enganou bastante do que realmente foi aí a corrida, e galera, no comecinho do vídeo eu vou pedir pra vocês, se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, se vocês gostam do meu canal, se vocês gostarem, deixa o like, que assim vocês vão me ajudar a dizer se vocês estão gostando de GTA aqui no canal ou não, beleza? Então vambora pra corrida, estamos aqui de liberator, e já estou aqui, né, fazendo minhas cagadinhas, derrapando pra caramba, né, corrida de liberator, promete seu skill test um pouco mais difícil do que a corrida passada que a gente fez de Akuma, poderia escolher aqui o liberator, se não o Sand King, né, alguma coisa assim é o nome do carro, né, galera, me importou isso, eu estou pronunciando errado. Bom, por enquanto, nada demais, né, é um negócio aqui simples, só subir aqui, ó, essa montanhinha aqui de leve, opa, desce, opa, ó, louco, não, calma aí, calma aí, liberator, calma aí, vamos descer aqui, ó, vamos descer de boa, não precisa acelerar aqui agora, só ir de boa, só ir de boa, só ir de boa, curtindo aqui a natureza, A natureza aqui tá, tá bonita, tá bonita, eita, 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 quanto, eita, nossa, não vai parar não? Parou não? Tá louco, cara, aí, agora sim, finalmente, opa, 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 para aqui, agora foi aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, e galera, vocês estão se perguntando, pô, mas por que que ele tá fazendo corrida sozinho? É, é muito, o que é, essa série, né, de skill test, aqui, fazer sozinho, para ver o tempo que eu demoro para fazer, e, é claro, se vocês quiserem jogar comigo, me adiciona aí, a minha game tag é Vandrak, eu só jogo no Xbox One, e aqui já vai começar a complicar, caramba, já vou ter que cair certinho ali, Ah, até que não foi tão difícil assim, caramba, que certinho, né, velho, não, 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 não tudo junto, vocês vão me adicionar lá, e a gente pode jogar junto aí, se vocês tiver online, eu já chamo vocês pro grupo, já começa a fazer aí umas corrigia junto. Eita, caminho errado, mas a água aqui tá atrapalhando, maluco. A gente vai ter que voltar ali, né? Lé, é isso aí. Caramba, libera, ele até é brabo, né, cara? E aqui? É só ir? É só ir, cara, caraca. Tá boa, libera, tá boa. Se você quer subir por onde, então não dá também, também você não consegue tudo, né? É, mas beleza, aqui. Que isso? O negócio foi e voltou pra... Ok, vamos por aqui, isso, libera, tá aqui, ó, vamos de boa. Vamos de boa, vamos curtindo aqui, ó, a nossa paisagem linda e bela, mas, pelo amor de Deus, eu vou ajeitar aqui o libera aí, ó. E pifou. Ih, morreu, ó. Ih, morreu, libera aí, tá morreu. Morreste, morreste. Então a gente vai ter que vir por aqui. Não, 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 filha da mãe, velho. Vai ter que ajeitar esse libera aí, tá difícil. Isso, agora desceu, agora desceu, agora desceu, deu certo, agora, nossa, a parte aqui tá chata, velho. Vambora, libera aí, vambora, libera aí, vambora, libera aí, vai que você, vai que você consegue. Ah, não, 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 pega, 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 pô, boa, 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 pegou. Acho que esse de Sand King, eu acho que ficava mais fácil aqui, né, porque ele é um pouquinho mais rápido. Bom, pelo menos só acho. Nossa, cara, agora o outro é longe pra caramba, velho. Mas, peraí. Como é que eu vou chegar lá do outro lado, velho? Que forma? Hum, peraí. Acho que é por aqui. Ah, legal, legal, legal. Criador aqui foi ninja, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.